Olá! As formas de relevo podem ser diferenciadas a partir da utilização de diferentes critérios. Por exemplo, altitude, formato, idade geológica. Ao longo da história da geomorfologia brasileira, diferentes autores desenvolveram critérios para classificar o relevo brasileiro, elaborar então mapas que mostrassem os diferentes compartimentos que compõem o relevo do nosso país. E o primeiro geógrafo que desenvolveu um mapa desses foi o Aroldo de Azevedo, na década de 40. Ele utilizou o critério mais simples de todos, que é o critério altimétrico. Olha a ideia dele como era interessante. Percebendo que as altitudes no Brasil são modestas, ele estabeleceu então como cota média 200 metros de altitude. Tudo que estivesse acima de 200 metros de altitude, o Aroldo de Azevedo denominou planaltos, planos altos. Tudo que estivesse abaixo de 200 metros, além de serem superfícies mais baixas, também eram superfícies mais planas, que ele designou então planícies. Com base nesses dois critérios, aliás, com base no critério altimétrico e nessas duas distinções de formas de relevo, ele chegou a esse mapa, dividindo o Brasil em quatro grandes planaltos e quatro grandes planícies. Pode parecer, numa primeira impressão, que a classificação do Aroldo de Azevedo é muito simplista, mas você precisa lembrar que esse mapa foi elaborado na década de 40, numa época em que ainda não haviam tecnologias como imagens aéreas, imagens de satélite. Mesmo sendo um mapa básico, ele é muito interessante para você ter grandes noções sobre o relevo do Brasil, de que existe um grande planalto nessa área central, um grande planalto nessa área mais ao sul, um grande planalto ao norte e um planalto mais ao litoral. E essas planícies, né? A planície amazônica, a planície costeira. Então, mesmo sendo um mapa simples, é um mapa que passa noções gerais do relevo brasileiro. Alguns anos mais tarde, o Aziz Absaber, ele deu continuidade, então, a esse trabalho. E também desenvolveu o seu mapa, a partir da utilização de outros critérios. Mantendo o critério altimétrico, a diferença para a classificação do Aziz Absaber, é que ele passou a considerar também os processos geológicos, então, de formação. Como que ocorre a formação de um planalto? Como que ocorre a formação de uma planície? Olha como também é interessante a ideia dele. Os planaltos são superfícies mais elevadas. Tudo bem. Por serem superfícies mais elevadas, estão sujeitas ao constante intemperismo e processos erosivos. Por isso que são superfícies muito desgastadas. O desgaste dessas áreas mais elevadas libera sedimentos que se depositam nas áreas mais baixas. Portanto, planícies, que são áreas mais baixas, são áreas que sofrem constante processo de sedimentação. Segundo o Aziz Absaber, então, planaltos são superfícies mais elevadas, onde os processos erosivos prevalecem sobre a sedimentação. Ao contrário, as planícies representam superfícies mais baixas, onde a sedimentação prevalece sobre a erosão. Fazendo, então, a comparação entre os trabalhos dos dois autores, repara que não são tão grandes assim as diferenças. Aqui está o trabalho, então, do Haroldo de Azevedo, com quatro planaltos e quatro planícies. Seguindo, agora, um critério, além da altimetria, o processo de formação, o Aziz Absaber chegou a sete planaltos e três planícies. Olha só, permanece ainda o Planalto Central, o Planalto das Guianas e o Planalto Meridional, só que agora ele acrescentou o Planalto do Maranhão-Piauí, o Planalto do Nordeste, Serras e Planaltos do Leste-Sudeste e o Planalto Sul-Rio-Grandense. Esse é muito interessante que, como você pode perceber, anteriormente era considerado uma planície. Segundo, então, o Aziz Absaber, essa é uma superfície onde a erosão ainda está atuando sobre a sedimentação. Por isso, a diferença para o mapa do Haroldo de Azevedo. Bom, algumas décadas mais tarde, o geógrafo Jurandir Ross desenvolveu a atual classificação do relevo brasileiro. Os critérios utilizados foram a altimetria, então, permaneceu sendo algo muito importante. Ele também leva em conta o processo de formação, como, então, se formam as diferentes formas de relevo. E a contribuição dele foi considerar, com um pouco mais de detalhe, a estrutura geológica. Ou seja, o tipo de rocha, como que os diferentes tipos climáticos que já ocorreram na história da Terra transformaram os diferentes tipos de rocha. Se tratando de uma classificação mais moderna, feita na década de 90, as imperfeições, então, do Haroldo de Azevedo, do Aziz Absaber, determinadas pela falta de tecnologias, como imagens de satélite, imagens de radar, agora esse problema foi resolvido. Por essa razão que o mapa do Jurandir Ross acaba sendo um mapa mais detalhado, e, além disso, ele acabou detectando um novo compartimento no relevo brasileiro, que são as depressões. Vamos recordar alguns conceitos rapidinho aqui. A gente aprendeu, então, que as rochas mais antigas são chamadas de rochas cristalinas. E essas rochas, ao desgastarem, liberam sedimentos que se depositam formando as chamadas bacias sedimentares. Anteriormente, eu comentei que, nas bacias sedimentares, desenvolvam-se formas de relevo mais esculpidas, mais modeladas, como as chapadas. Já nos escudos cristalinos, como a estrutura é mais resistente, formam-se relevos, ou estruturas de relevo, mais acidentadas, como as serras. Então, o desgaste da bacia sedimentar pode dar origem a essas formas de relevo mais esculpidas, mais modeladas. Olha que interessante. O que seria uma depressão? Depressão é essa área aqui, mais rebaixada em relação às áreas do entorno. A depressão, como eu tentei mostrar nesse desenhinho, representa o desgaste das bordas das bacias sedimentares, quando elas estão em contato com estruturas rochosas mais resistentes. Olha como que o mapa do Jurandir Ross acaba ficando muito mais complexo. Ele determina a existência de 11 planaltos, de 11 depressões e de 6 planícies. Os planaltos são diferenciados pelo tipo de rocha. Planaltos que se desenvolveram em bacias sedimentares e planaltos que se desenvolveram em estruturas rochosas mais antigas. Especialmente esses que se desenvolveram sobre núcleos cristalinos, que são os chamados crátons, que são as estruturas geológicas mais antigas que temos, então, no território brasileiro. Repara que os planaltos que se desenvolveram sobre rochas sedimentares dão origem às chapadas. E os planaltos que se desenvolveram sobre rochas cristalinas mais resistentes dão origem, então, às serras. Temos um bom exemplo aqui. Todo esse planalto, o número 8, é um planalto desenvolvido sobre rochas resistentes. Aqui nós temos um planalto desenvolvido sobre rochas sedimentares. Então, sedimentar cristalino. A borda da bacia sedimentar em contato com uma estrutura mais resistente pode dar origem, então, a uma depressão. Sintetizando, podemos encontrar, então, as seguintes formas de relevo no Brasil. As planícies, que são todas as superfícies abaixo de 100 metros, planas compostas de uma sedimentação recente. Então, são os terrenos mais jovens encontrados no território brasileiro. Olha só o exemplo aqui, da planície pantaneira e da planície amazônica. Realmente são superfícies planas, claro, por causa da constante sedimentação. Os planaltos, que representam, então, superfícies acima de 300 metros, por serem originados de processos erosivos, são superfícies irregulares. São superfícies residuais. O resíduo de algo mais resistente que foi desgastado. O desgaste sobre estruturas cristalinas da origem às serras, olha só, mais irregulares. O desgaste sobre estruturas sedimentares da origem achapadas, mais regulares. E, por fim, encontramos, então, as depressões. As depressões que, no Brasil, são encontradas entre 100 e 500 metros e que representam superfícies mais aplanadas. Olha o detalhe. Aplanadas e não planas, como você pode observar na paisagem. Por que são aplanadas? Porque se originaram da intensa erosão nas bordas das bacias sedimentares em contato com rochas mais resistentes.